hello people olá pessoal seja bem vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal eu sou marcos souza do canal pai zucca e filho tuga e hoje eu vou estar mostrando pra vocês aqui um pouco da urbanização do salgados é o lugar onde eu escolhi para morar aqui no algarve a urbanização do salgados fica a cinco quilômetros depois de albufeira lugar lindo e maravilhoso e eu vou dar um passeio aqui com as crianças para você ver um pouco da interação minha com as crianças e vou fazer uma deslocação até a praia da galé a gente mora aqui próxima praia da galé praia dos salgados ea praia de são rafael e acompanha a gente antes de mais deixe seu like aí se inscreve no canal a gente vai trazer mais conteúdo nesse sentido do nosso dia a dia de um pouco do algarve eu que já morei em via norte malicão no porto entre braga entre trofa maia e porto já tô aqui desde 2005 e eu conheço aqui um pouco e depois eu vou estar trazendo mais no conteúdo aí um pouco de como é viver no algarve como é viver em portugal ok um abraço e fica com a mais um vídeo e que que é isso xicó 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 é doido pega aqui pega jambuia pega jambuia no colo aqui aí daí será que jambuia deixar faze não não quer não ele caiu doido é fala doido é tirou xicó Estou tirando fotos, estou tirando as fotos de mim. Manda um alô aqui para a galera do seu canal. Alô, galera do meu canal. E aí, lá vamos nós. Aqui é a urbanização dos salgados. Olha que maravilha, pessoal, o lugar. Tem um detalhe importante aqui em Portugal, pessoal. Como é que é as cores dos apartamentos, como é que eles seguem um padrão, um padrão de cores. Tem lugares aqui no Algarve, em todo Portugal, que eles seguem um padrão de cores. Tem lugares aqui que os apartamentos podem ser só branco, uma quadra só branca. E do outro lado vocês podem ver que já segue uma cor bege, vocês falam castanho aqui. E simbora para a praia. Ai, meu pai amado. Ai, quase que eu caí aqui. Ai, quase que eu estou caindo, galera. Ai. Ai, ai. Ai, cheguei. 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 Figura aí. Não, firme aí. Vamos logo, vamos logo. É o nosso nem como é tão balado aqui ó. Adiós. o 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